Fala aí pessoal tudo bem? Bom pessoal estou aqui com vocês aqui mais uma vez e dessa vez eu vou trazer uma dica simples e fácil de fazer né? Bom pessoal isso aqui ó pra você que está assistindo esse vídeo nesse momento, isso aqui não é uma tela, isso aqui é uma madeira vou mostrar pra vocês aqui ó, aqui é um fundo natural, a parte da frente né, de dentro da gaveta e aqui é o fundo dela e eu jogo fora, tem como aproveitar para fazer uma tela aqui eu sempre gosto quando eu faço tela assim sobre essas madeiras, eu sempre faço o seguinte, eu sempre pego um tecido tecido que eu faço as minhas telas, eu colo, dá uma de a mão de tinta, limpo e pinto né? mas como estou sem um tecido no momento, o que eu vou fazer? eu vou dar uma lixada nela, de leve, uma lixa 150, ela já é branquinha, não tem necessidade de ser da duas de a mão de tinta, uma de a mão só já fica bacana, dá uma lixada, dá uma de a mão de tinta e espera ela secar, eu vou escolher uma imagem aí, estou pensando em fazer a natureza morta nessa tela né? a partir do momento que você usa pra pintar é uma tela e assim que eu escolher iniciar algumas coisinhas nela, eu vou mostrar pra vocês aí, valeu? desde já agradeço a vocês que estão se inscrevendo no canal, você que já é inscrito, peço a vocês que permaneçam aí me dando essa força e que Deus abençoe a todos, vou mostrar pra vocês aqui o processo bom, a primeira coisa é estar lixado né? bom, pode ser difícil lá, sem fazer muita força, que ela é só dar uma, deixar um pouco ficar rasquenta pra você poder exceder a tinta e aqui está E aqui a tinta que eu vou usar é um acrílico fosco, é uma tinta boa, anti-mofa, mas aqui eu acho que não corre o risco de morfar não aqui na madeira, pode ser que cor, dependendo do local, quando a pessoa deixar a tela, pode ser que estraga a madeira, como essa madeira aqui são frágil, não pode ter lugar úmido, essas coisas, pode ser que danifique ela, mas a questão da pintura mesmo não morfa não, o material que eu uso é tinta óleo, então não corre o risco de morfar, para uma tela morfar, pode morfar o material que você aplicou na imprimação da tela, mas a tinta em si, ela não morfa não, aqui pessoal, se você escolhe a posição que você quer pintar na vertical, na horizontal, tanto faz, o que importa é que você dá o primeiro demôn, eu só vou dar o demôn, mas caso você tenha uma tábua dessa, e que ele pintar, você quer quantos demôn você achar melhor na horizontal, você vem com ela tanto na horizontal, como na vertical, e essa partezinha de cima você pode vir lá, na horizontal, onde você vem trazendo ela vertical, desde já pessoal, mais uma vez, peço a vocês aí a força, principalmente você que não é inscrito, você que está assistindo esse vídeo nesse momento, você se sentir a vontade de se inscrever, né, que você se inscreva aí, eu agradeço muito, se poder compartilhar também eu agradeço, e quando eu estiver com mais tempo aí, eu vou começar a voltar a gravar meus vídeos, vou postar meus trabalhos aí para vocês aí, tem um monte que aprender ainda no mundo da arte, mais, o que eu tenho aprendido até hoje, o que eu sei, é devido, primeiramente Deus, que nada a gente, não somos nada sem Deus, né, e segundo a minha força de vontade de aprender, né, bom galera, é isso aí, ó, aqui você, depois que ela secar, você dá uma outra queimadinha com a lixa de leve, tira a poeira, desenho, desenho que você vai pintar, a referência, e vai ficar uma tela excelente, valeu? Espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até a próxima!